Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje, estou aqui com duas pessoas que eu falei que eu ia reunir, tá? Eu falei que eu ia reunir justamente pra tirar a prova limpa aqui pra vocês que assistem o canal e também, né, pra mim, né, porque eu quero saber das coisas, eu sou um cara bastante curioso e tal, né? Então, vamos aqui, vamos! Tô aqui com o Joãozão, e aí tô aqui também com o Rafa. E o negócio é o seguinte, há alguns dias atrás eu fiz uma trollagem, não sei se você chegou a ver, Rafa, que eu peguei o celular do João, né, e aí eu entrei nas conversas do Instagram, na Direct, entendeu? Aham. Na Direct lá, sabe, na Direct? Sim, sim. Então, e lá eu avistei algumas mensagens de uma pessoa chamada Rafa. Ah, tá, eu acho que eu conheço. Conhece, né? Então, achei algumas mensagens lá e tinham mensagens do tipo... Ah, que tal a gente malhar junto? Que nós começamos casualmente. Nossa, super! Ah, entendi. Quando... Qual que era a outra que eu achei muito boa? É maravilha, hein, Ná? Qual que foi a outra que eu achei a melhor de todas? Eu acho que era... Ah! Preciso treinar para ficar com o seu corpo. Eita! Caraca! Ele me disse que ele só foi minha besteira. Eu falei que tava ficando bola. Ah, eu falei que tava ficando bola. Ah, eu falei, demora pra você ficar bola. Ui? Aí eu falei... Ué, ele é magro? Agora mesmo. Eu sou magrinho, mano. Mas eu lembro de alguma coisa aí de malhar pra querer ter um corpo, hein? Eu lembro. Se não, eu vou pegar esse celular aí. Bom, enfim. Eu fiquei com muita vontade de chamar os dois pra conversar, né? Por quê? Porque, cara, foi engraçado porque eles... Depois, né? Que eu fui perguntar pro João, ele me falou que tinha amigo em comum. É... Enfim, falaram várias coisas que eu não sabia, entendeu? Quando eu chamei ela pra gravar. Mas tudo bem. Então, eu decidi fazer algumas perguntinhas. Na verdade, eu decidi deixar vocês fazendo algumas perguntas, tá? Então, a galera mandou lá no Twitter. Eu vou até pegar aqui no Twitter, tá? Pra eu poder falar o nome das pessoas que mandaram. Então, vamos lá. Só que antes, gente, eu quero pedir pra vocês, mano. Muito joinha nesse vídeo. Muito, muito joinha. Muito. 100 mil likes assim, véi. No mínimo. Tá? 100 mil joinhas aí, tá? Porque se tiver 100 mil joinhas... Enfim, vamos lá. Lembra de se inscrever no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Fechou? Então, é isso, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Primeira pergunta é aqui da... Virzende, underline, forever, que é underline, vitória, underline, always. O que acha mais bonito um no outro? Tipo assim, se eu olhasse pra ela, uma pessoa na rua assim, né? Fala assim, nossa, o que nela chama atenção? Eu acho... Minha opinião. Ah. Eu acho que é o... É que é o rosto, sabe? O inteiro, sabe? O sorriso, o olho... Ei! Não! Não, 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 não. Não, olha... Tá vermelhassa! Eu tô falando a verdade! Tá pimenta, tá vermelhassa! Eu tô falando a verdade! Bom, ok, ok. É, e você? Rafa, se você olhasse assim, esse garoto... É só uma, tá? É só uma? O que que você... Não, é verdade, tem várias. Vou falar então, eu sei. O que que você falaria na hora, é bonita? Ai... Olha! Não sei, deixa eu ver. Eu sei que a gente me escolheu. Acho que por ele ser mais alto, assim, tipo, de postura... Homemzala, assim. É! Eu sou jovem, jovem mesmo. Ei, João Vitor! Bom, ok, então o fato dele ser mais altão e tal, né? Porque se, é verdade, se você fizer, você já faz, né? Mas se você fizer academia, você vai ficar tipo um tanque de guerra. Eu quero ter ele. Nossa, então ele vai ficar grande, né? Tipo aquele jogador de futebol americano. Nossa! Mas, enfim... Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver com uma pergunta boa. Hum, essa é boa. Um monte de perguntas. Raça. É a Raíssa Zavatini. Raíssa Zavatini. Raíssa Zavatini. Mostrariam a última conversa do Whatsapp? Ué. Ué. Mostraria, né? Mostraria, então. Tá bom, tá bom. E aí, eu não tô com o seu, né? Eu também não. Não tá comigo, não. Ô, Zavada! Olha! O que é isso? Ah, eu vou pegar aqui, ó. Aí, ó. Mano, você é um pilantra. Você que é um pilantra, não tem nada. Você é um salafrário. Não tem nada aqui. E foi, o que você quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar nas conversas. Como que volta? Não tem como resgatar a conversa? Não, não tem. Não, eu acho que não. Eu não teria conversa. Né? Bom, ok, tá? Ok. Vamos aqui pra próxima pergunta. Ah, essa é boa, essa é legal. A Dani Santos 16. O que você pensou, ou tipo... É, o que você pensou, né? Que passou na sua cabeça quando você viu ela pela primeira vez, assim? Tipo assim, o dia que ela chegou aqui na casa pra gravar e tal. Né? Porque ela foi a última que chegou pra gravar o 5 contra 5. Então, óbvio que quando ela chegou, todo mundo olhou pra ela. Você também olhou. E o que passou nessa sua cabeça careca? O que passou na minha cabeça careca? É, o que que você pensou, assim? Eu pensei que ela era bem tímida. Ah, tímida. Toda, né, tímidazinha. Ela tava mais contida e tal. E aí, foi isso que eu pensei, velho. Tá. Primeira coisa, assim. Tá, e você? Você quando chegou, você já conheceu 9 pessoas, tipo, que você nunca tinha visto na vida, né? Mas, quando você viu o Joãozão, o que que passou na sua cabeça? Ah, não, ele pareceu. Eu acho que eu, tipo, eu olhei pra ele e falei, nossa, eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Ah, já vi ele em algum lugar. Eu acho que eu vi ele em uma festa. Ei! Sério? Não sei, minhas amigas comentaram. Eita, então... Então, é certeza. Então, agora é certeza. Agora é certeza que... Tá vermelho pra você. Eu que eu não tava esperando a minha resposta dessa. Ué, eu só falei que eu já tinha... Achei que eu já tinha visto você. Minhas amigas comentaram. Minhas amigas comentaram, né? Bom... Tá certo. Ok, então você acha que... Você não lembra de qual festa? Não lembro. Ai, que raiva. Bom, ok... Essa festa é de amigo e comandante. Ah, festa em casa? É. Ou festa mais... Não sei, né? Enfim, bom, ok. Então, essa foi a pergunta da Dani Santos 16. Beijo, Dani Santos 16. Ah, e um detalhe aí, tá? É... O dia que eu fiz aquela trollagem com o João Vitor, Eu vi alguns comentários... Ah, mas ele tá conversando com outra pessoa. Não, não. Ele terminou o namoro dele, mas ele vai ficar um ano recluso na casa dele, no quarto dele, sem conversar com ninguém. É isso que ele vai fazer, né? É assim como muitos de vocês devem... Ah, para com isso. Para com isso. Para com isso. Parte. Como a Ana. Exatamente. Tem a vida, pessoal. Tem a vida dele. A Ana também tem a vida dela. Ela sai, ela faz as coisas dela. Ele sai e faz as coisas dele. Pronto, acabou. Entendeu? É isso. Então... E eu e ela somos amigos. Exatamente. Tanto que a gente grau junto. Não tem nada a ver. Vivo com ela. É, bom. Enfim. Vamos lá. Aqui, a Vitória Alves perguntou... Essa pergunta é boa. Que dia vocês vão malhar juntos? KKK. Não é malhar. É treinar. É, que dia vocês vão... Treinar. Treinar juntos. Que dia vocês vão treinar juntos? Você treina todo dia? Todo dia. Sem bola? Todo dia. Todo dia. Você tem lá, puxar peso. Domingo, domingueira. João Vitor, você treina quanto? Domingo. Nossa, caramba. Domingo é pecado. Não, domingo também. Nossa, domingo é difícil. Só sábado de novo. Ah, sábado. Você prefere treinar o domingo do que o sábado? Minha santa senhora. Bom. Bom, meus treinos agora são divididos, né? Então é segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado. Por que você escolheu o terço e quinto pra não treinar? É porque não fui eu que escolhi. Ah, dá uma pausa. Foi eu de off. Entendi. Bom, dá pra treinar junto aí, ó. Segunda, quarta, sexta, sábado. Tem vários dias aí pra treinar. Quinta. Talvez dá uma... Uma... Ó, prolongar, sei lá. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos continuar aqui, porque tem uma pergunta aqui que é muito boa. Eu quero achar ela. Eu quero achar ela aqui. Calma, calma. Vamos lá. Viviane Sabino 12. Você já conheceu a nossa mãe? A mãe... Não, não. Não, não. Um dia que ela veio aqui. Não, ela conheceu. Ah, não. Aqui. É, então, mas deixa eu ver. Já viu ela. Só vi, aham. Ah, tá. Não conhece a figura da dona. Não conhece a dona Joel. Né? A pergunta é essa. Se algum dos dois conhece a mãe, né? Um do outro. Você conheceu só de vista. Eu nunca. Né? Porque minha mãe vem aqui na casa às vezes pra, enfim, resolver alguns problemas ou fazer os pagamentos, sei lá, alguma coisa assim. E o João nunca viu. Não. Só em foto. Que ela tava mostrando esses dias o pai dela. Só em foto. Né? O pai dela é bombado. Bombadão. O pai dela é bombado. Tá em pé. Entendeu? Bom. Enfim. Cara, que deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa pergunta é a pergunta que eu quero fazer. Que foi a Raíssa. A Raíssa mandou duas perguntas boas. Raíssa Zavatia. Oi, Raíssa. Essa pergunta é muito boa. Eu quero que vocês pensem, reflitam e respondam. Vocês dariam um beijo agora? Vixe, Marquinha. Volte a série pra responder. Não, pode voltar. A série pra responder. Não, vou. Um beijo com um beijo. Ué. Porque pode um beijo no rosto. Beiji, oi. Agora um beijo, beijo. Nem nada, né? Por quê? Porque a gente é amigo. É. E aí, meu oi. Eu falei assim, por quê? É, porque eu preciso que você entenda o que eu tô falando. Gente, amigo e tal. Bom. Então, amigo não se beija. Nossa, sim. Por isso que eu perguntei que beijo era, né? Entendi. Entendi. Não, mas você nunca, você nunca viu gente beijando amigo. De beijar mesmo. Se é o amigo, nunca beijou uma amiga sua. A pergunta era qual? Ah, tá. Qual que era a pergunta? Não, tudo bem. Tudo bem. Só pra saber. Três perguntas. Só pra você, foi aquilo assim, né? Bom, ok. Ok. Então, a resposta foi que não, porque são amigos. Né? Entendi. Amigos que malham juntos, né? Treinam. 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 Exatamente. Então, galera, é isso aí. Ah, só um último detalhe. Uma pergunta minha agora. É, a conversa no Instagram... E foi, vindo. A conversa no Instagram era, né? Um responde a história do outro e tal, né? Depois daquele dia, teve alguma outra coisa? Como assim? Alguma outra resposta? Alguma outra conversinha? Eu acho que não. Não tem medo. É? É? Não tem medo. Então, deixa eu dar uma olhada, hein? Deixa eu dar uma olhada nesse Instagram. Já não acabou as perguntas? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Você vê o trabalho e te roubar o meu celular de novo pra ver. A gente vai ter que fazer o outro. Você que tira o celular da minha maior força pra conseguir ele. Você trocou a senha, né? Eu troquei mesmo. Eu troquei a senha, né? Bom, aqui, eu vou dar um jeito. Não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Olha que safado! Nossa, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Para aí, penduca. Olha que safado, para. Não, gente. Enfim, se esse vídeo bater sem meu like, eu prometo que eu vou invadir esse negócio. Vou invadir. Porque eu vou falar a real. Esses dias aí, o meu câmera, ele pode fazer positivo aqui na câmera. Abraço positivo aqui na câmera. Abraço do Alex. Não, não, não. Que ele viu os dois lá na frente sozinhos. É verdade ou é mentira? O que é? O dedo da verdade. É o dedo da verdade. Essa é a testificação pra todos. Vocês vão ter várias explicações, né? Bom, é, tá bom. Ah, para com isso. Bom, galera, é isso aí. Sem no likes esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal pra não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Fechou? Então, segue a gente aqui no Instagram. Segue lá pra você não perder nada. E um grande beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Vai lá!